E no DEL na Rede de hoje escolhemos frase publicada no Twitter do prefeito Carlos Eduardo, o arroba carloseduardo12, ele diz, paciência natalenses, estamos trabalhando seis túneis e dois adultos, obras em curso prontas em maio, mobilidade em Natal vai melhorar, e isso é o que todo natalense espera, né? É bom ver também o prefeito usando as mídias sociais para dar alguma resposta, já que todos os natalenses também têm usado muitas mídias sociais para cobrar isso, alguma resposta, alguma solução, porque está difícil andar em Natal. Olha, em Natal vai melhorar, mas algumas áreas em Natal vão piorar na questão do trânsito. Eu tenho certeza que o prefeito Carlos Eduardo não usou de nenhuma maldade nesse Twitter, mas a área que vai melhorar é a área onde estão sendo feitas as obras da Prefeitura do Natal, especialmente no entorno do Arena das Dunas. A área que vai piorar, e vai piorar muito, é em Natal, mas não é de responsabilidade da Prefeitura do Natal, que é a Avenida Roberto Freire. Com esse trabalho que está sendo feito, essas obras aqui no entorno do Arena das Dunas, o trânsito aqui não vai ter problema, ele vai fluir com muito mais rapidez, ele não vai ter aquelas paradas. Não tendo aquelas paradas e fluindo com muito mais rapidez, ele vai chegar no viaduto de Ponta Negra e até Ponta Negra com uma rapidez muito grande. Aí lá ele vai acumular e vai fazer aquele rabo cada vez maior, entendeu? E a outra área em Natal que vai piorar é na rodovia entre Natal e Pernambuco. Não é mais nenhuma rodovia, é uma grande avenida, não é? Que é de responsabilidade do governo federal, especialmente ali naquelas entradas para a Cidade Satélite, Maria Lacerda, Abel Cabral, aquilo dali que atualmente já está com um grande problema, mas o trânsito vai aos poucos. Imagina quando não tiver mais enganchando por aqui, que for de uma vez só, vai ficar aquele rabão imenso de trânsito de veículos parados. O prefeito deu essa nota e é verdade, vai melhorar muito, especialmente na área do entorno do Machadão. Mas vai criar outros gargalos e outros problemas que precisam de solução e até agora os projetos sequer foram licitados.